Fala galera! Beleza? Aqui é o Pedrinho da NASA, especialista em lançamentos digitais através do WhatsApp. E hoje eu vou gravar um vídeo muito legal para vocês, onde eu vou estar ensinando-as como implementar os famosos botões e as listas no WhatsApp. Recentemente, o WhatsApp implementou essas propriedades, essas funções novas. Elas são muito interessantes, provavelmente já deve ter visto. Botões e listas. Vou demonstrar o funcionamento, depois vou ensiná-los como vocês vão adaptar o repositório, porque essa função é feita em cima de um repositório que a gente utiliza aqui dentro da ZDG, e como eles já atualizaram lá, eu vou passar para vocês como vocês vão estar atualizando, se vocês forem utilizar aí no PC de vocês. E vou também deixar, se eu não quiser atualizar, se eu não quiser ver o que eu vou explicar durante a aula toda, vou deixar aí também os arquivos, você baixar simplesmente, copiar e colar. Mas é interessante, se você acompanhar comigo, um negócio que se chama PR, que existe lá no repositório do GitHub. Eu descobri isso aí tem poucos dias, e entendi como funciona, achei tão interessante, né? Que eu falei, ah, essa explicação eu vou fazer passo a passo, mostrar a parte de codificação, que é muito interessante, né? E para você que não é programador, vai conseguir fazer, porque eu também não sou e consegui fazer. Beleza, galera? Último recado, está rolando a jornada do lançamento com o WhatsApp, um evento 100% online gratuito, onde eu estou ensinando você a aumentar o faturamento do seu lançamento, disparando mensagens automáticas, para o WhatsApp pessoal de cada lead. Beleza? Então, se você ainda não está acompanhando o episódio, já liberamos três episódios, né? Amanhã, depois de amanhã, na segunda-feira, sai o último episódio, né? Sendo que os três primeiros episódios que estão rolando aí, eles ficam no ar só até amanhã, tá? Então, se você ainda não assistiu, corre aí, dá um pause nesse vídeo. Vou deixar o link de todos os episódios na descrição, tá? Corre lá, assiste. É muito interessante, é um conteúdo de altíssimo valor, que eu não vou estar disponibilizando novamente. Beleza, galera? Falei demais, eu estou falando tanto, vocês desculpem aí, que é tanto recado que a gente tem que dar, que às vezes pega um pedacinho do vídeo. Mas, galera, vou diminuir minha careta, né? E vou mostrar para vocês o que eu vou ensiná-los, tá bom? Então, tenho dois números aqui emulados, né? Este da esquerda e este da direita. O da esquerda está conectado à API, tá? Fica calmo, não preocupa se você não sabe o que é API, o que é Note, o que é Git, o que é isso, o que é JS. Eu vou explicar para você, tim-tim por tim-tim, passo a passo, vou deixar uma página de apoio para você copiar e colar a solução. Então, fica tranquilo. A partir de agora, eu preciso que você preste atenção, tá bem? Preste atenção, não precisa ficar printando tela, copiando, colando, tá? Fica tranquilo que eu vou deixar tudo prontinho. Então, preste atenção no que eu vou demonstrar agora. Celular esquerdo, quase me faltam as palavras. Celular esquerdo conectado à API celular direito vai simular uma conversa. Galera, os celulares aqui, os números deles são meus, registrados em meu nome, tá bem? Então, não me importo de compartilhar essa informação com vocês para fins educativos, beleza? Vou mandar uma mensagem ali para ele, um oi, ele está ali, né? Tá, já está conectado. Deixa eu ver se ele está aqui na API, tá? O que eu vou fazer, ó? Criei dois comandos, o comando de botão, tá? Vou mandar o buttons para ele. Aqui está configurado um comando simples, mas vocês podem configurar qualquer frase, tá? Para ele entender isso aqui. Depois eu vou mostrar como, tá? Fiquem calmos. Vou enviar. O que o bot vai fazer? Ele me retorna a mensagem do botão. Olha que legal essa mensagem, ó. Jornada do lançamento com o WhatsApp. Aumento de faturamento do seu lançamento. Tá errado, tem que consertar. Enviando mensagem automática também para o WhatsApp pessoal de cada lead. Aí tem um rodapézinho onde a gente pode configurar. Aí você clica no primeiro botão. Eu configurei para mim assim, olha lá, ó. Clique no link para assistir o episódio 1, né? Que já está liberado. Aí eu clico no episódio 2. Tu. Ele me manda o link do 2. O 3. Mesma coisa. Quer dizer que se eu vier aqui, ó. Tu. Cliquei. Tô lá. Ó. Tá até com o link errado. Ah, é que tá episódio 4, né, gente? Ó. Episódio 4 vai ao ar amanhã. Por isso que ele tá fora do ar. Né, seu imbecil? Os negócios assim, a gente vai fazendo meio rápido, né? O que deveria ser feito com calma. Mas no final dá tudo certo, viu? Porque a gente vai... Vai ajeitando aqui. Beleza? Tá precisando atualizar. Será esse WhatsApp? Olha lá, esse WhatsApp aqui tá desatualizado. É a aplicação. Mas enfim, ó. Ele mandou aqui pra mim os botões e os links. Eu clico aqui, ó. Tuf. Aí eu caio lá no episódio 1. Tá? Quem não assistiu ainda o episódio 1. Tá? Temos aqui o nosso episódio 2. Também liberado. Tá bem? E por último, até agora, episódio 3. Todos os 3 saem do ar amanhã. Então, se você quiser assistir, corre lá. Que depois não tem choradeira. Tá bom? Aqui eu até deixo um disparador pra você, né, fazer o download. De mapa mental. Aqui eu explico. Eu dou pra você de bandeja. Tudo que você precisa saber, tá? Enfim, voltemos aqui no nosso WhatsApp. Eu quero o WhatsApp. Beleza. Botões é isso aí, gente. A gente consegue criar um botão, né? Uma mensagem com título. Um corpo. Um rodapé. Até três botões. Certo? Segunda função que saiu no repositório. Muito legal. Listas, cara. Lists, caras e moças, né? Não gosto de generalizar. Desculpa. Lists. Apesar de que... Vamos lá. Lists. Beleza. O que o list faz? Lá. Manda também uma mensagem. Título. Bore o corpo. E opções. Se eu clicar em opções, ele dá pra mim lá, ó. Episódio 1 liberado. Dois. Três. Então, se eu clicar no 1, o que ele faz? Ó, envio. Ele manda pra mim o link do episódio 1. Se eu venho aqui na opção 2, né? Tu, tu, tu. Três. Esse aqui, eu ainda não testei o limite de opções. Mas eu imagino que dê pra colocar mais opções nessa lista aqui. Mas deve ter um limite. Até títulos e rodapés também. Quando vocês forem configurar. Ah, atenção. Vocês vão escrever um título grande e ele vai caber só episódios. Nesse caso aqui. Tentei popular o episódio. Estava ao contrário. O Bore estava episódios e o título estava jornado do lançamento no WhatsApp. Só que o título tem um limite de caracteres. Então, ele não mostrava tudo. Então, na hora que vocês forem configurar a mensagem. Na hora que eu for explicar aí. Vocês tomem cuidado, tá? Pra não ultrapassar o máximo de caracteres liberados. Beleza? Então, gente. É isso. Tá? Primeira coisa. Botões. Segunda coisa. Listas. E agora, José? Como que a gente faz? Galera, agora vocês vão prestar muita atenção. Porque eu vou explicar pra vocês o passo a passo. De como vocês vão fazer isso na sua máquina. Como vocês vão instalar. Configurar. E deixar tudo rodando. Importante. Vou fazer isso em dois passos, tá? O primeiro passo nós vamos fazer as alterações manualmente seguindo o PR. Esse pull request. Esse pull request, tá bom? Pull request. Pull request. São novas funcionalidades que as pessoas que contribuem pro repositório jogam lá. E ficam sendo analisadas pelos donos e moderadores do repositório. Pra que ele seja incorporado. Assim que estiver estável, totalmente incorporado ao repositório. Pra já ser nativo. Vou ensiná-los agora a fazer as alterações manuais. Tá bom? Então, se você não tiver interesse de ver isso aqui também. E não conseguir seguir. Falar assim. Ai, Pedrinho. Eu não quero saber de PR porcaria nenhuma. Eu quero só copiar e colar e botar pro funcionário. Vou deixar também a segunda parte do vídeo. Onde vai ter o copiar, colar. Vou deixar o arquivo pronto. Só pra vocês jogarem aí. E serem felizes. Beleza? Então, primeira parte vamos fazer na mão. Segunda parte vamos fazer no automático. Beleza? Por que que eu vou mostrar isso aqui pra vocês, galera? Porque esse aqui, na verdade, eu descobri que isso aqui funciona assim. Tem três dias. Eu achei tão interessante na hora que eu abri, li e falei. Nossa, então é assim. Entendi, né? É assim que funciona, né? Falei, ah, que legal, né? E, olha só. Pra quem é programador, deve estar assistindo esse vídeo e falar. Nossa, que imbecil. O cara não sabe a coisa mais básica. Mas, enfim. É porque, assim, a gente vai descobrindo, né? Vocês sabem. Eu não sou programador. Você que, às vezes, aí também não é. Isso traz pra você uma possibilidade de que você pode também, né? Não é essa coisa de outro mundo, né? Contanto que você tenha aí um pouquinho de atenção, você consegue fazer o negócio acontecer. Ainda mais que eu vou deixar tudo aqui pra vocês mastigadinhos. Vocês vão fazer com o pé nas costas. Galera, seguinte. Primeira coisa. Vamos instalar o repositório no nosso computador. Ó, vamos precisar de três programas que eu não vou instalar aqui. Vocês vão instalar aí no computador de vocês. Eu já instalei várias vezes, em vários vídeos. Então, se vocês tiverem dúvida, acesse um vídeo anterior aí que mostra como instala o Git, como instala o Node. Não te pede mais mais. Mas, basicamente, vocês vão baixar esses três programas, tá? O Git, né? Que tá nesse site. Vou deixar os links também na descrição. Fiquem calmos, tá? Então, o Git tá aqui, ó. Vamos abrir isso. Git. O Node é esse menino. E o Notepad++. Ó, Git. Node. Notepad++. Três programas que vocês vão baixar no computador de vocês. Baixados, instalados, daremos início ao processo de clonagem do repositório do Pedro Lopes. Gente, dando todo aqui o crédito a quem criou este repositório. Havia um dominicano, se não me engano, chamado Pedro Lopes. O cara é fera. Então, se você precisar de algum job, manda uma mensagem pra ele. Lá no repositório tem todos os contatos profissionais do cara. A galera é fera, gente. Vamos lá. Inicia o Git, ó. Git, CMD. Nós vamos ir lá pro C2 pontos, tá? Eu tô começando a usar dessa prática pra que vocês tomem consciência de como navegar pelas pastas aqui, né? Então, nós estamos aqui nesse momento, né? Se a gente escrever qualquer coisa, a gente vai fazer o comando ser executado dentro dessa pasta. C2 pontos e user Pedro. Eu quero fazer tudo dentro do C2 pontos. Então, vamos começar assim, ó. CD ponto ponto. CD ponto ponto. Beleza? Aí, vai copiar lá. Vamos clonar o repositório do Pedrão, ó. Git clone. Bluff. Aí, você vai entrar lá, ó. No WhatsApp Web, tá? Entrou no repositório, instala o repositório. Aguarda, gente, tá? Porque ele vai baixar dependências, vai baixar o Chrome, vai baixar o tanto de coisa que precisa pra rodar essa biblioteca dentro do seu computador. Que nada mais é que um Chrome, né? Um Chrome, um Chromium, modificado, sendo comandado através de uma API do WhatsApp, né? Onde você pode fazer todos os comandos. Tá cheio de vídeo aqui no canal. Lá no curso, né? Pros alunos do curso, na verdade, as inscrições estão fechadas, né? Mas lá, gente, os alunos têm acesso a todos os arquivos prontos pra fazer download. Então, fica de olho aí quando tiver vaga aberta, compensa você se inscrever e ter acesso a todas essas informações aí na palma da sua mão. Sem contar o suporte que a gente dá lá, né? E toda a ajuda que a gente fornece para os alunos. E pra quem não é aluno também, vocês estão cansados de saber. E aí, um tanto de gente me manda mensagem, ajuda um tanto de gente, né? Não me importa, sinto prazer em fazer isto, beleza? Instalamos aqui o repositório, tá? Agora, galera, a gente vai fazer as edições, tá? Essas edições aqui, ó, nós vamos fazer manualmente. Mas eu vou deixar os arquivos prontos pra vocês depois no final também copiarem e colarem. Vamos lá no PR, ó. Edições do PR. O que a gente vai fazer, ó? Entra no link do PR, vou deixar aqui, ó. O que que esse PR, né? O que que o PR tá falando pra gente, ó? Pedro, o que que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou abrir o Notepad++, tá bom? Abre o Notepad++ e vem aqui, ó. Abrir pasta como espaço de trabalho. Aí você vai vir no C2 pontos, tá? Onde a gente instalou? Aqui no Axis Web.JRs. E seleciona a pasta. Você vai precisar ver essa informação aqui, ó. Ah, deixa eu fechar essas outras áreas de trabalho aqui, ó. Só um minutinho, tá? Que eu vou deixar só uma área de trabalho, pra gente não confundir. Então vamos lá. Abrir pasta com espaço de trabalho, tá? Vem aqui, ó, no C2 pontos, onde a gente instalou o WhatsApp Web. Seleciona a pasta, beleza? Tamo aqui, ó, com a nossa pasta. O que que ele diz pra nós? Vamos lá, ó. Primeira coisa, ele diz pra gente, ó. Que a gente tem que vir aqui, ó. Neste arquivo, exemplo.js, tá bom? E alterar a linha 2. Então vamos fazer junto, ó. Vamos vir aqui, ó, no exemplo.js. E a gente vai alterar a linha 2, tá? A gente apaga esta 2, desse jeito. E coloca esta. Então a gente vai apagar a 2 aqui. E vai colar a 2 nova. Fizemos a primeira alteração. Tiramos o que é vermelho, sai. O que é verde, entra. É isso que isso aqui quer dizer, tá bom? Aí o que ele diz pra nós? Na 207, ó, a gente vai copiar o que é verde, ó. Então vamos lá na 207, ó. A linha tá aqui do lado, tá bom, ó. 207, né. Mas só que nesse caso, ele não é no 207. Então atenção que a gente vai inserir essa informação, né. Aqui, ó, embaixo do message. Eles vão inserir essa informação na linha 54, tá bom? 54, certo? Peraí, vamos fazer de novo, ó. Tá lá em cima e vamos pra linha 54, certo? Vamos lá, vamos copiar, ó. E aqui a gente faz assim. Dá um enter. E aí você faz assim. Tudo certo? Beleza. Inserimos. Então o que a gente fez? Alteração na linha 2. E colocamos aqui as opções de botão e de lista e de botão, tá? No exemplo JS, beleza? Primeira coisa, tá feita a alteração. Salva aqui, ó. Ctrl S. Tá morta a cocota. Beleza? Vamos seguir o PR, galera. O que ele fala pra gente? Acha o index.td.ts. Acha ele aqui. O que ele fala? Linha 569. Então, ó. Vou procurar aqui que vai ficar mais fácil. Vou copiar o que tá em cima. Vou dar aqui um Ctrl F pra localizar. E vou dar um Ctrl V. Ele vai achar pra mim, ó. Tá aqui, ó. O que eu preciso, ó. Product ID. Então, embaixo dessa string, eu tenho que colocar isso aqui, ó. Entre a string e o accept, né? Então, temos aqui a string e o accept. Então, eu pulo aqui e dou um Ctrl V. Beleza? Deixa eu voltar aqui pra ver que tá bonitinho. O que mais é que ele fala pra gente, ó. Embaixo do created number, ó. Vou dar um Ctrl C aqui, ó. Acha o created number aqui, ó. Aqui, ó. Embaixo do created number, at number, né? Nós vamos aqui, ó, abaixo deste colchete, inserir essas linhas verdes. Beleza? Ctrl S. Alteramos o index de D.D.D.S. TypeScript, tá bom? Então, nós adicionamos essas entre a string e o accept. E adicionamos essa. Beleza? Salvou. Legal. Vamos pro próximo. O que ele fala pra gente agora? Altera o index JS. Index JS. Abre ele aqui. O que que ele fala, ó. Você vai lá na linha 21, né? E vai adicionar 22 a 23. Então, aqui, ó. Embaixo, você vai adicionar aqui, ó. O list. O construtor, né? Acho que é a estrutura. Né? E o button. Né? List buttons. Né? Vírgula constante. Salvo. Beleza? O que que a gente vai achar agora? Um arquivo que tá dentro da pasta source, chamado client JS. Então, você vem aqui, ó. Pasta source client JS. Beleza? O que que você vai fazer? Linha 14, ó. Você vai apagar a 14. Que tem escrito isso. Né? Cadê? E vai colocar a verde nova em cima. Control V. Certo? Linha 482, ó. Vou ficar mais fácil. Vou achar por aqui, ó. Dá um control C. Aqui, tá. Embaixo desse... Embaixo, não. No lugar deste parâmetro, da linha 482, a gente vai inserir este novo. Então, aqui, ó. É... 482, né? Tá aqui. Control V. E salva, tá? Próxima alteração. Linha 519, ó. 519, aqui. 519, né? Embaixo desse content, igual não sei o que. Igual vazio, vírgula dois pontos. Fecha o colchete, né? E aí, você copia isso aqui. Né? Na verdade, é colocar na frente do colchete. Deixa eu entender como é que é. Aqui, tá indo pra bobagem. Tá? Entendi, ó. Você vai pegar isso aqui, né? Colocar em cima desse colchete, tá? Então, beleza. Volta aqui. Beleza. Só pra ficar bonitinho, não precisa voltar, não. Então, o que que a gente fez, ó? Tava assim, né? Demo um Enter aqui na frente, né? E Control V. Beleza? Alteramos o Source Client.js. Dá um Control S. Próximo arquivo. O que que ele fala pra nós? Ele é inteiro verde, ó. Quer dizer que ele não existe. Então, a gente tem que criar ele. Você vai vir aqui, ó. Na pasta Source, Structures, né? Structures. Curtiu meu inglês, né? Meu inglês no Enterase. É, vamos lá. E vai criar um arquivo aqui dentro chamado Button.js, tá? Então, você vai colocar aqui, ó. Faz o seguinte. Você pode fazer desse jeito, ó. Vamos pegar um Base, Control C e Control V. Será que ele entra? Não entra. Vamos ver como é que a gente vai adicionar. Encontrar nos arquivos. Não. Mas de um jeito mais fácil aqui, tá? Pra ficar fácil pra vocês. Tá? Beleza, ó. Botão direito. Explorar aqui, né? Adiciona novo arquivo de texto. Pode ser. E aí você altera ele. Você vai escrever lá. Buttons. Buttons.js. Certo? Então, você precisa adicionar um Button.js. Copiar tudo isso aqui. Que aí você vai entrar aqui no teu Notepad++. Tá aqui o Button.js. Dá um Control V em tudo, ó. Certo? Salva. E nós precisamos também fazer o que, gente? Depois que a gente criou o Button.js, vamos criar o List.js. Dentro da mesma pasta. Search, Structs, List. Né? Então, tamo lá. Search, Structs, List. Então, vamos criar aqui o outro. Novo, né? Dá pra você fazer esse também, ó. Dá um Control C e um Control V. E copia também. E você escreve assim, ó. List.js. Dá certo? Ele abriu aqui, ó. O List.js. Tem que apagar tudo, né? Pra gente copiar o que ele tá mandando. Porque você fez um Control C e Control V. Então, criamos o List.js. Copia aqui, ó. Dá a linha 1 até a 7.9. Control C e Control V. Salva. Tá bom? Salvou o Button. Salvou o List. Acabando, viu? Próximo. Altera o Search, Structs, Message. Vamos aqui achar o Message.js, né? Então, vamos achar a linha 208. 208. Pet, data? Não. Então, tá num lugar diferente. Vamos achar aqui, ó. Vamos ver. Onde que ele está agora? Return Super Pet. Aqui no Return Super Pet. Tá. Então, ele tá na linha. Um pouquinho mais pra cima, né? Tá em cima do Data Links. Deixa eu achar, tá? Então, tá aqui, ó. Deslink Data Links. Nós vamos inserir isso aqui, ó. Esse pedacinho. Exatamente aqui, ó. Entre a linha 206 e a 208. É, tá um pouquinho mais pra baixo. É, não. Tá certo, gente. Olha eu confundindo vocês. Linha 206. Tá o deslinks, né? Aí dá um Enter 207. Control V na 208. Gente, quando a pessoa não sabe, né? Ela fala bem porcaria. Beleza. Alterou o Message.js. Salvou, né? Próximo arquivo. Source Structs Index.js. Source Structs Index.js, tá? O que que ele fala? Tira o call aqui, ó. Tá sem essa vírgula. Era um bug, ó. Que o cara viu. E bota o... Não, era bug não. Cala a boca, Pedro. Tira o call, né? E você vai colocar essas três novas, né? Vai adicionar o button e o list. Por que que ele manda tirar e colocar de novo? Por quê? Aqui está sem vírgula, né? Acabava aqui as estruturas. Agora nós estamos inserindo o button e o list. Então, a gente tem que tirar essa linha. A gente tem que colocar a linha com a vírgula. Por isso que ele diz que essa é vermelha e essa é verde, né? Lembrando que vermelhas removemos, verdes inserimos. Galera, content... Constants.js. Tão quase, tão quase, tá? Vamos lá. Cadê? No útil constants, né? Vamos lá. Útil, útil, útil. Vamos achar aqui, ó. Vamos achar aqui, ó. Vamos achar. Source, útil constants. Source, útil constants. Tá aqui, ó. O que que a gente vai fazer, ó? Linha 77. Linha 77. Group invited, certo? Apaga aqui e coloca esses, ó. Beleza? Esse também tá certo. Tamo quase chegando, galera, ó. Agora, acho que é o último. Inject, Inject, Inject. Inject é o último, ó. Inject.js. Source, útil, Inject.js. Né? Aqui que a gente vai, linha 156, né? Então, vamos lá na linha 156. 156. Tá ali. Options, Preview, né? A gente vai dar um Enter aqui e dar um Control-V. Beleza? E depois a gente vai adicionar essa aqui também. Por que que já não botou tudo junto, né? E essa aqui também. Tá? Então, você pode adicionar, na verdade, isso aqui tudo de uma vez. Beleza? Acha a linha 156, né? Dá o... Pula ela. Uma linha. E dá o Control-V. Depois, linha 218. Vamos lá. 218. Onde está o V-Card, né? A gente vai trocar, né? Tirar o V-Card, deixar o V-Card e Extra Cards, né? V-Card Options, Extra Card, Extra Options, né? Então, V-Card Options, Extra Options. Não vou botar aqui, tá? Beleza. Desculpa com o seu olho. Linha 326, tá? Quase, 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 quase. 326, tá? A gente vai trocar, a gente vai colocar. A linha embaixo desse Buttons, que seria a Lise, né? Na 325. Pula aqui, Control-V. E aí, depois, na 300... Na linha 286, ó. Mais isso, na 286, é 330, né? Na linha 330, perdão. Linha 330, né? Você vai trocar essa, tirar essa e colocar a nova. E dá um salvar. Beleza. Galera, alteramos tudo, né? Então, é pra estar funcionando. Seguinte, vou recapitular rapidamente com vocês tudo que nós fizemos aqui, neste PR, tá bom? E já vou deixar também aqui pra vocês os arquivos prontos pra vocês dar o Control-C, Control-V e jogar na pasta. O que nós fizemos? Primeira coisa, alteramos o exemplo JS, né? Tiramos linhas vermelhas e inserimos linhas verdes. Alteramos o Index.d.typescript, o TS, né? Inserimos linhas. Alteramos o Index.js. Alteramos esse arquivo que tá na pasta SERS. Terce Client.js. Alteramos esse arquivo. Tiramos linhas vermelhas e inserimos linhas verdes, certo? Este arquivo do botão e da lista, criamos estes dois arquivos novos na pasta, né? O que a gente... O lista que a gente copiou e colou, tivemos que abrir, apagar o conteúdo e colocar o conteúdo novo, correto? Então, ou cria um arquivo do zero, limpo, ou copia e cola, renomeia e insere o conteúdo novo. Esse arquivo Message.js, inserimos essas linhas, né? No Index, dentro aqui do Structures, também trocamos, tiramos uma e inserimos outras. No Constants também, mesma coisa. E nesse Inject.js, que foi o último arquivo que a gente alterou agora, nós inserimos as linhas verdes, removemos as vermelhas. Beleza, galera? Salva o seu projeto, né? Salva aqui tudo, ó. Tudo tem que ter sido salvo aqui. Tem que salvar, ó. Sim, sim, sim. Estou fechando porque ele pede para salvar se não tiver nada. Beleza, pode salvar tudo aqui também, assim, ó. Salvar... Salvar todos. Salvar. Não, aqui, ó. Esse botão. Vem aqui em clicar em salvar todos. Aí você salva tudo que está aberto. Beleza? Funciona também. Galera, fizemos as alterações, né? Então, ó. Instalamos Git, instalamos Node, instalamos Nutpad++, iniciamos o Git, clonamos o repositório, fizemos a edições do PR, né? E agora a gente vai rodar o exemplo JS para ver se está funcionando. Vai lá. Node, exemplo JS. Ah, tá. Deixa eu tirar o ping, né? Exemplo JS. Espera aí, gente. Que eu... Ao vivo é assim mesmo, né? Vamos fazer a alteração. Linha 62. Message Body Ping. Fiz o Ctrl V errado aqui de alguma coisa. Deixa eu ver. Message Body Ping. Está aqui, ó. O erro está aqui, né? Eu coloquei isso aqui, ó. Deixa eu pegar. Vamos apagar isso aqui. Beleza. Agora está o else if, else if, else if. Acho que eu colei no lugar errado. Mas vamos ver. Beleza. Tinha colado no lugar errado. Vocês viram, né? O que ele tinha dito para mim? Ó, Pedro. Tem um erro na linha 62. Vai lá ver o que é. É nesse comando, né? Apaguei ele ali. Tá? Então, o que a gente fez aqui, ó. Depois vou deixar para vocês já prontinho, né? Na página de apoio, pode para copiar e colar. Galera, iniciou o Node Exemplo JS. Conectou. O celular, ele está pronto para enviar como a gente está fazendo aqui, né? Já tem o celular aqui conectado na API, que no caso é este esquerdo, né? E este direito está falando com ele, né? Vamos lá de novo. Se eu quiser mandar para ele buttons, né? Ele vai me mandar as opções de botões, né? Só de um, dois, três. E se eu mando lists, né? List ou lists? Deixa eu ver. List, né? Ele me manda as opções de listas, tá bom? Ó, um, dois, né? Você envia e ele vem. Para você trocar a frase, né? Que vai chamar o botão ou a lista, é aqui, ó. Então, troca essa variável entre aspas simples, que é o comando que chama, tá bom? A lista e o botão na mensagem. Então, você coloca ali episódios, né? Aí a pessoa manda episódios, aí vai vir a lista, tá? Então, troca esses comandos aqui. Como que você constrói? Importante. Vou deixar para vocês já pronto isso aqui, ó. Esse else if para vocês copiarem e colarem. Está na página de apoio. Mas, interessante, se vocês quiserem configurar, tá? Deem uma lida, né? Onde é o body do botão, você troca a informação, né? Tem aqui, ó, o corpo do botão, beleza? O título que vem aqui, ó. Cadê? Deixa eu abrir. O título que vem aqui nos botões, né? Isso aqui é o título, esse é o body, esse é o footer, né? Então, você precisa configurar esses parâmetros, entre aspas, simples, para que você consiga personalizar a sua mensagem. Mas, de qualquer maneira, vou deixar a minha pronta, que vocês vão só se abrir e olhar o que é onde está cada coisa. Vem aqui, ó, entre aspas, simples, e vai alterando tudo que você tiver interesse aí. Galera, ficou claro? Por último, por último, vou deixar os arquivos, né, numa pasta, para vocês extraírem, copiarem e colarem, tá bom? Dentro lá do WhatsApp, dentro aqui do repositório, né? Vou deixar a pasta, vocês vão extrair, copiar o conteúdo e colar aqui dentro e substituir, pedir para substituir os arquivos existentes, tá? Se você não quiser fazer todo esse processo do PR. O que é legal, que eu achei que ia ser interessante, né, e poderia trazer mais conhecimento para vocês? Essa questão do PR, né? Muitas novidades saem, né, e a gente fica travado de aplicar, porque a gente não sabe nem o que é um PR, né? Então, está aqui para vocês, prazer, né, e como a gente faz essa adaptação. Mas, no final das contas, isso só foi um pretexto para eu poder mostrar para vocês essa nova função muito legal que o WhatsApp já permite que a gente utilize e implemente nos nossos lançamentos. Galera, último aviso, deixa eu aumentar minha careta. Se você ainda não se inscreveu, né, na verdade nem se inscrever mais, se você ainda não está acompanhando a jornada do lançamento com o WhatsApp, não sei o que você está perdendo, né, os três primeiros episódios já estão no ar desde segunda-feira e vão sair do ar amanhã às 11h59. Então, recomendo fortemente que você, se você ainda não viu, não sabe o que eu estou falando, clica no link que está na descrição desse vídeo, tá bom? Vai lá, participa do evento, você não vai se arrepender. Eu vou te ensinar como aumentar o faturamento do seu lançamento, enviando mensagens automáticas, diretamente para o WhatsApp pessoal de cada lead. É uma estratégia inovadora, né, que você pode acoplar aí para aumentar as suas vendas. Beleza? Tamo junto, qualquer dúvida é só chamar, pedindo da NASA. Tamo junto, qualquer dúvida é só chamar, pedindo da NASA.